E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos ao canal Toys Bonequinhos Paralelos Hoje vou fazer um vídeo de unboxing, primeiro vídeo de unboxing do canal Hoje vou fazer um vídeo de unboxing desse personagem aqui, o Asabi Do filme Big Hero 6, ou Operação Big Hero Bom, a história de como eu encontrei esse boneco é bem legal Sempre eu passo numa lojinha de brinquedos, eu sempre vi esse boneco aqui do Asabi Do filme Operação Big Hero Isso já faz mais ou menos uns 5 meses e tal E sempre estava lá, sempre estava lá na prateleira Então até que chegou o dia que eu decidi comprá-lo e está aqui Bom galera, vamos abrir a embalagem Vamos tirar ele aqui do blister Bom, o papelão é bem simples A taxa está até meio velha, acho que ficou tanto tempo lá Muito tempo lá sem ninguém querer comprá-lo Bom, aqui atrás do papelão vem todos os personagens da coleção Vocês podem ver aí Vou deixar ele aqui de fundo E vamos tirar o boneco do blister Tá bem, tem essa paradinha aqui, tá vendo? E esse é o boneco do Asabi O Asabi é um estudante de engenharia da instituição tecnológica do Samsung Software Ele trabalha com umas lâminas de laser Como vocês podem ver aqui no papelão aqui Nesse aqui do... Da embalagem, ele vem com essas lâminas na mão aqui Mas no boneco não veio esse acessório não Só veio apenas o boneco mesmo E ele é um personagem até um pouco meio medroso Ele é todo grandão, meio medroso Ele é bem divertido É um personagem bem divertido, bem engraçado pro filme E ele conhece o Hiro, que é o personagem principal Que é esse aqui E ele conhece o Hiro através do irmão dele, o Tadashi Hamada Aí quando o Hiro vai apresentar o projeto dele na instituição tecnológica de São Francisco Aí acontece um acidente lá e o Tadashi acaba falecendo E aí aparece esse vilão aqui, ó Yokai Esse vilão aparece E tal Aí eles formam esse grupo de super-heróis Então, esse boneco eu achei ele bem interessante, bem legal A pintura dele ficou bacana Os detalhes no rosto, ó E tal Só que tem uma coisa Aqui como vocês podem ver aqui no... Na embalagem aqui O Wasabi, ele é um personagem negro E o boneco, ele veio com uma pintura mais clara E o Wasabi E o boneco, ele veio com uma pintura mais clara Mas fora isso, o boneco ficou bem legal Eu gostei bastante Isso é uma peça pirata, né? Uma peça... Uma peça piratinha Bom, vou ver aqui o tamanho dele pra vocês terem noção mais ou menos, ó Tem... Mais ou menos, 13 centímetros Isso mesmo, 13... 13 centímetros e meio, pra ser mais verdade E ele ficou bem parecido com o personagem do filme, bem parecido Essa peça aqui Ele... As articulações dele... É no braço Ele tem uma articulação aqui no braço É... O meu cotovelo não tem articulação Ele é meio emborrachado Aí ele tem articulação na perna No joelho ele não tem articulação E nem nos pés Nos pés também não tem articulação Ele vê que esse sobretudo aqui Acho que esse sobretudo acho que dá pra tirar Deixa eu ver A cabeça gira 360 graus Tranquilo Tem uma boa articulação na cabeça É, apesar de ver se o boneco é muito bem articulado Ele tem a articulação bem limitada Ele tem poucas articulações Mas é um boneco bem legal, bem bonito Olá, eu sou o Capitão América E tenho um recado especial pra você Que gosta de colecionar bonequinhos paralelos ou customizados Meu amigo Arthur Tem acesso a uma grande linha de colecionáveis Além de confeccionar e customizar tudo em preços bem acessíveis Tal como esse cable aqui Entre em contato pelo WhatsApp que está aparecendo na sua tela agora E peça já os bonecos que faltam na sua coleção Ou comece já a sua, né Ah, e não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like Ah, até a próxima Avante Vingadores E essa é uma coleção bem interessante, viu Uma coleção bem interessante Eu vou ver se eu consigo achar mais dessa coleção Pra completar Eu acho que não vou conseguir Porque eu acho que ele foi lançado já uns dois anos atrás E foi um achado mesmo na loja Porque já estava acumulando poeira e tal E eu resolvi pegar, né Foi legal Ah, e também Como de costume desses piratinhos Ele tem essa luz aqui no... No peito Bom, galera Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam de se inscrever no canal Ativar o sininho E deixar aquele seu like Que fortalece bastante o canal, beleza? E não esqueçam também de compartilhar com seus amigos Que também gostam de colecionar esses bonequinhos paralelos Esses piratinhos aqui Que é bem interessante, viu Bom, galera Valeu Obrigado E forte abraço E não esqueçam de se inscrever no canal E não esqueçam de se inscrever no canal E ativar o sininho E ativar o sininho E ativar o sininho